Fonte Nova, o Bahia pegou o Palmeiras e fez um gol de bola parada, tipo no grid de largada. Bobô bateu a falta com precisão, é gol, gol do Bahia. O autódromo, quer dizer o estádio, comemorou em nome da alegria. Olha o gol de baixo agora, pra você conferir, Bahia 1, Palmeiras 0. Amém.